Bom, hoje aqui no Minecraft não podemos escolher o Omnitrix errado, nós temos diversas portas aqui na nossa frente Cada uma dessas portas representa um Omnitrix diferente Eu, Inemafu, Iron e Shin vamos ter que tentar a sorte em descobrir o Omnitrix mais forte aqui no Minecraft Olha, é o seguinte, aqui é algo bem simples, cara Atrás de cada porta tem um Omnitrix diferente As portas, bom, são bem variadas Aí vocês me perguntam, nossa, mas como assim vai ser tipo não escolher a porta errada Que a gente vai vir aqui, vai clicar no dropper, vai pegar uma cor Não, não vai ser, detalhe bem importante Tá, então como é que vai ser então? Então, tu vai poder escolher a cor que você quer Então você tem a livre chance de escolher o que tu quer, tá ligado? Só que pra, eu nem falei se vai ser um PVP inicial, tá quebrando coisa por quê? Ué, pra me adiantar, ué Ah, entendeu, então você é pilantra Entendeu, você tá quebrando coisa por quê também Então você é meio pilantra, então Vamos fazer isso justo, pô, um PVP inicial na mão Na mão? Ah, eu gosto de PVP e bom, eu gosto de resolver as coisas Vamos resolver na mão, o que vocês acham? Tá bom, então, pode ser Um, dois, três e dale O primeiro, o último a sair vivo daqui, no caso Vai ser o cara que vai ser o primeiro a escolher Não, mas toma, toma a jamanta Calma lá, calma lá Olha como você, olha como você, jamanta Você é muito jamanta, velho O Aro só chegou por trás e deu uns tapas Só isso, só Muito simples Galera, vamos tirar o PVP com vocês aí, por favor Ué, como assim? Você não veio pra cima? Oxe, cadê? Nossa, meu Deus do céu É, então Oxin já era, mano Oxin é o último, com certeza Nunca Com certeza não tem vida, mano Pô, minha barriga inteira tá cheia Já era, acabou Já era, acabou Imagina, é, Arion, desculpa, mano Mas até agora eu nunca perdi um PVP e PC, velho É, pior Então, se agora vai acontecer esse milagre, eu não sei Mas até agora o que aconteceu? Caraca, eu tô acertando um crítico em você, mano Eu tô amando todos Meu Deus Meu Deus O quê? É, Arion, desculpa, mano Mas até agora eu nunca perdi um PVP e PC, velho Ah, cara Pela primeira vez Bom, tu tem uma primeira vez, né? Vai lá, tu pode escolher então uma cor, mano É, pode escolher qualquer uma daqui, né? Sim, escolha uma cor e entra na porta Eu vou de verde Beleza, eu sou o segundo, eu vou de preto, que é a minha cor favorita Tá, então eu vou de azul, então Tá bom Tem dois azuis, né? Mas tá Legal Eu não sei se isso aqui é forte Mas aparenta ser massa E aí, qual foi o meu trick de vocês? Eu peguei o recalibrado Caraca Eu peguei o Omni-X Eu peguei a forma final dele Como assim? De Omni-Inverse Sério? Caraca, aqui, pai, deixa eu ver como é Ah, massa Mas o meu é tudo Alien X, mano Diamante X Quatro braços Massa cinzenta Ah, e o seu é o Omni-Trix que tem tudo Alien X, véi Então, o meu é tudo Alien X Bom, escolha um dos Aliens E a gente vai batalhar Eu não sei quem eu vou escolher, mano Manda bem real Porque, cara, ó Massa cinzenta Di Alien X Beleza Aí eu tenho quatro braços Alien X Aí eu tenho o Diamante X também Que hoje em dia tem uma espada Ué, o que que você é? Você tem um Alien X? Hum... Não sei, deixa eu ver Vocês podem escolher qual que é Alien, tá? É, eu tenho o Alien X aqui Tá, então vamos de Alien X também, toma Ah, vocês dois tem o Alien X também? Vamos lá Meu Deus Não dá, né? Um, dois, três e... Ah, você não consegue usar? Você precisa de permissão Ah, tu precisa de permissão, mano Eu não preciso, não É, você não, mas ele sim, né? Bom Um, dois, três e... Dá ali Nossa, o fantasmático não vai fazer nada aqui Ah, vai ficar vizinho Que diamante que é esse? É o diamante X Nossa Ai, 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 ai Bola da coi Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Caraca, tá destruindo tudo Jesus Cristo Ué, eu tenho uma defesa do caramba, mano Que isso? É minha defesa É quebrou minha defesa Mano, eu não tomo dano pra você até então Será que você não toma dano? Aham Nenhum Deixa esse gato perto Eu não tomo dano nenhum? Você toma dano pra mim, então? Ah, eu não sei Dá um tapa aí, deixa eu ver Porque... Eita, fiquei cego Porque nós dois é Alien X, né? Não, também não Mano, tem alguém que tá tentando me acertar aqui, véi É o Iron É o Iron, coitado Ele é o único que eu tenho Alien X Nossa, ele tomar um tapa Achei Não, não, não Nossa, eu tava pegando fogo, mano E aí, como é que a gente vai fazer? Nós dois só vamos Alien X, né? Eu não tenho outro Alien mais fraco que esse aqui, eu acho Vai de massa cinzento Que eu vou de massa cinzento, véi Eu nem sei se eu tenho massa cinzento Deixa eu ver Bom, você vai recalibrado, né? Você vai tomar um tapa, tá ligado, né? Você vem com Redstone Calma aí, tinha fazia proteção Nossa senhora Bola alguma coisa que tu vai precisar, mano Que meu massa cinzento é forte É, eu sei que ele é forte, né? Alien X Então, vamos lá É, acho que é isso, né? Deu nem chance É, não deu nem chance Esse Omnitrix que eu peguei de fato foi o mais forte Bom, como eu ganhei e você ficou em segundo lugar É... Eu sou o primeiro escolheto É o segundo, o Iron é o terceiro Tá, beleza Na cor preta eu peguei um Omnitrix Muito bom, véi Agora a questão é O que cada cor representa? Porque o preto faz sentido ter o Omnitrix, né? Esse Omnitrix Se for sentido vai no roxo, véi Confirme, confirme, confirme Bom, vou lá No roxo Aham Tá, então eu vou no branco Diferente esse aqui Eu vou no vermelho aqui, então Faz sentido isso? É, eu sabia No roxo tem o Omnitrix, mano Oxi, eu não tava com ideia desse daí, não Tava com ideia de qual, então, mordido? Tudo bem bizarro Ah... Nossa, que da hora Macacossauro Vamos sem L em X, galera? Vamos Eu acho que fica mais justo Diamante Ref Quatro faixas Frank Lobo Macacossauro Arma Braços Acelera Beck Anfimático Mega Mega chama Meu Deus Meu Deus Meu Deus Da hora Eu tenho o Atômico X também, mano Mas o Alien X não pode, né? Ele deve ser como o Alien X, né? É, eu acho que ele conta Armático Fria chama Mano, eu tenho muito Alien, velho Vamos lá Fantasma Jato Diamante Jato Ultra Gosma Caraca NR8 O que que é isso? Eita Caraca, isso aqui é legal É o GZ NR8 Com aquele canilho que explode lá tudo, pô Ah, tá Assim Caraca, eu tenho muito Alien da hora E aí, preparados? Bora Eu vou juntar a velocidade com o Dano Ué, mas cadê eu? Ué Não sei Tu tá aqui na minha frente, no caso Ah, Dano de Contratempo Caraca Eu acho que ele se transformou, não? Oxe, ele tá coitado Ah, eu acabei Eu acho que o relógio Nossa Nossa Ah, tá o teu relógio Tu vira o Alien Ah, eu sou o Supremo Tu é o Supremo Tu vira o próprio Alien, mano O que que tu virou? O que que tu virou? Virei o Ref, Ref, Ref Caraca Nossa Nossa, ele é muito forte Caraca, ele era muito forte, mano Ine, Ine Tu me deixou com meio coração É sério? Eu tenho ideia de você? Me dá mais uma etapa Me dá mais uma etapa Na mão mesmo É, o Ref não tá matando, né? Deixa eu transformar em alguma coisa Pronto Nossa Era ele inteligente Cara, se eu tivesse Se eu tivesse usado isso aqui Eu teria ganho facilmente Mas, pô Mas ele era proibido, né? Caraca Nossa, mas o Ref é muito forte O teu mini-trick também foi muito da hora Tu não virava o Alien Tu, o próprio Você pegava o poder do Alien Aham E o Contratempo também é legal Boa, Contratempo Valeu, mano Por deixar de manhã O Contratempo lembra muito o Iron, mano Olha lá Ele ficou com um sorrisinho na cara Ah, não O Iron transmite isso Parece que ele tá sempre com um sorrisinho na cara, mano Vai lá, gente Tu é o primeiro, vai lá Ah, então eu vou no azul Sobrou amarelo e rosa Pô, vou no amarelo Não vou no rosa, não É, vou ter que sobrar o rosa aqui Opa, da hora O meu relógio evoluiu Evoluiu como assim? Agora eu tenho o Super Mini-Tricks Aham Eu tô de Supremo Sabia que o rosa era da Gwen O rosa é da Gwen? Vixe, Iron Nossa, eu tenho muito Alien, rapaziada Muito Alien mesmo Caraca, que da hora Nossa, tem muito Posso testar esse Alien aqui Mas, tipo, não vai estar morando Calma aí, deixa eu ver Que merda é essa? Meu Deus! Eu não sei, eu não sei Eu vou cozinhar O que é Diabrete? Ah, que legal Olha só Ah, tá, o Diabrete é aquele cara que ele constrói Um tanque Aham Que maneiro Ah, que massa Eu tenho duas formas O Comunicata tem quatro dos dois feios Aham, do muito feio Mas eu tenho duas formas Eu quero pegar alguém que tenha Supremo Isso sim Esses daqui eu não quero não, mano Eu quero jogar do Supremo Glutão aquático, chama, gigante Quê? Uh E tem o Supremo dele Caraca Ultra Supremo? Caraca Ultra Supremo? Será que eu tenho isso em todos os Aliens? Tipo, Ultra Supremo? Deixa eu ver Fogo Fato Supremo Ultra Supremo Que isso? Caraca Caraca, eu tenho Gosma Ah, o Gosma não tem Por que o Gosma não? Que isso? Eu te matei como? Não sei Sei que você me matou Cromático Será que eu tenho mais formas de... Enormossauro Supremo Ultra Supremo Caraca Nossa Senhora Que irado Mas você tá com o poder do coisa? Como assim? Você tá com o poder do cromático? Não, eu tava com o do próprio, né? Supremo Ultra Supremo Caraca, que massa Caraca Eu lanço tanto fogo quanto gelo, mano No Ultra Supremo Ultra Supremo é muito poderoso Não sabia que existia isso Macacarão Supremo Ultra Supremo Caraca, que da hora É, isso daí me mata Caraca, mano Eu sou bem forte, rapaziada Eco, eco Supremo Ultra Supremo Haha, que massa Meu Deus do céu Caraca Eu tenho um monte de alien Ultra Supremo Quatro braços não tem, né? Ah, tá Meio óbvio Ah, trópode tem? Não, não tem Bom, eu tô pronto Eu só não sei com que alien eu vou, mano Eu tenho muito alien Eu acho que eu vou com um Que quando eu jogo um outro jogo Ele é bem poderoso no outro jogo Vamos ver se ele é poderoso aqui também Posso chutar? Ah, tá Entendi Irado Ah, não Ele não tem poder, mano No Ultra Supremo É, não, não vale a pena ir com ele, não Então eu vou com outro, pô Ele é no Hermossauro Pronto, agora sim Caraca Então eu vou com o bem encantado Isso não fui eu, não? Ah, tá Isso foi você Não, isso foi eu Preparados, então? Uhum Vamos descobrir agora qual é o melhor Eu vou com o Xim, daí eu batei em você Legal, cara Então bom, você tem a chance de eu botar o Xim e empatar o jogo É, eu tô tentando achar aqui Se você conseguir empatar ele Olha, ele tá ali, eu tô vendo Ele tá ali na frente Vai lá, pega ele, pega ele Eu fiquei desinvisível, eu fiquei desinvisível Não, não Não E aí, mano? A água já sumiu Cara, eu quero acompanhar essa batalha Eu tô torcendo muito pelo Iron, mano Porque se o Iron ganhar A gente vai mais um round Pra descobrir que é um vencedor E vai ser a nossa sorte esse round Calma, tá difícil aqui Acabou a minha invisibilidade Você consegue? Você consegue, Iron? Você consegue? Ele tá queimando ali embaixo Ele tá aqui embaixo, queimando Ele tá aqui embaixo, queimando Ele tá aqui embaixo, queimando O Iron tá preso Aí, tá queimando aí, tá queimando aí Boa, Iron Caraca, quem diria que o Homem Não tinha que se aguentar ganhar, mano? Então Caraca Caraca, eu subestimei muito esse relógio, viu? Eu também, eu subestimei muito o relógio dele Bom, vamos colocar agora tudo no dropper Que vocês acham pra descobrir qual é o mais forte? Ah, pode ser Coloca o que vocês pegaram aí no dropper Aí, fica isso aqui pra você também Não quero esses blocos, não De nada, cara Que isso, eu peguei Vai lá, Iron Tu faz o seu primeiro Ih, quero botão Tá ali embaixo Tá Ih, recalibrado Ih, relógio do herói Tá, deixa eu ver eu e... O quê? Tá, peguei aqui um relógio que vem, dora Homem, vômito Uau Tô te vendo, não Relógio do herói Dinomite? Meu Deus Os nomes dos meus olhos é tudo diferente, mano Que é o meu outro relógio de um outro bem, véi Nossa, isso aqui vai ser do cara Eu critiquei tanto o relógio do Iron Que eu peguei ele O da Gwen? Uhum Sério? Aham, mas até sei o que eu vou já Ah Mano, olha isso Cachorro rodouro Eu tenho Friagem Macaco-aranha Gosma Fada do sono Meu Deus Meu Deus Pode sono O que isso faz? O que isso aqui faz? Isso me deixa invisível E dá dano ao mesmo tempo Bizarro Nossa, eu tenho muito Olha isso Construtor Cabeça de sapo Mosquitão Rolador Fada do sono Ref Opa Naniquinho Trunk Trovoada Relojão E gigante Mas que gelo, véi Que nome estranho Meu relógio é bem esquisito, véi Ref Ih, o Ref fica invisível Esse daí é o vampiro? É, e ele parece um pouco forte até Bom, eu tenho que escolher com muita sabedoria o que eu vou usar, mano Bom, eu vou aqui Isso aqui não deve ser forte Ele vai gigante É, claro Isso aqui deve ser forte pro caramba Vamos lá? Bora Calma aí, calma aí Deixa eu ver o que eu vou Calma aí, fogo forte Vai lá, Gwen Ah, eu vou aqui Eu vou com o último que o Iron foi, vai Vai Um, dois, três Ixi Valendo Quatro braços Ah, pois era Que isso, que isso, que isso, que isso Caraca, 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 caraca Meu Deus, meu Deus, meu Deus O Iron dá muito dano Sai de perto de mim Eu tenho que ficar pulando aqui Caraca, o Iron dá um dano absurdo Eu vou ter que trocar de relógio Vou ter que trocar de herói, véi Sai fora, eu forrando Cadê o Iron? Eu tô aqui, ó Cadê, cadê, cadê alguma coisa? Aqui, pronto Cara, o Iron dá um dano absurdo, mano Eu nunca vi um dano tão forte desse Ah, Iron, agora você tá muito ferrado Cadê ele que tá aqui atrás de mim? Agora você tá muito ferrado, Iron Que agora eu tô de quatro braços Adeus Aê, pô Vem, você Não bato fé, caraca Eu perdi em um tapa, cara Pô, que merda De novo, o relógio da Gwen ganhando, cara Eu acho que alguma coisa Que esse relógio Quando ninguém espera Que esse relógio vai ganhar Ele vem e se prende todo mundo, cara Seria o relógio da Gwen O mais forte de todos? Será? Subestimado, né? Subestimado e mais poderoso